em Patos de Minas, temperatura ambiente agora nesse momento nos estúdios da Rádio Clube noventa e oito, vinte graus, aquele tempinho gostoso, né? Fresquinho, bom mesmo, pra ficar quieto logicamente, com seus radios sintonizados conosco, eh, ficando muito bem informado, né, meu amigo, companheiro Zé Afonso, bom dia. Muito bom dia pra você de Varsans, pro Jota Ramalho, que volta ao contato daqui a pouquinho, demais colegas, amigo ouvinte que nos ouve, nos vê, muito bom dia pro nosso convidado especial, William Magalhães, que é o novo diretor administrativo do Hospital São Lucas, uma presença importantíssima hoje, em função dessa explosão dos casos de covid-dezenove, de empatos e na região, enfim, vamos juntos com mais uma audição do debate noventa e oito. Hoje, mais que um alô, envio minha solidariedade aos familiares dos cento e quinze ou das cento e quinze vítimas da covid-dezenove em Patos de Minas. Agora são oito horas e cinco minutos, enquanto nós tentamos estabelecer aí o contato com o companheiro Jota Ramalho, nós vamos, né, já da sequência aqui ao nosso programa, quero agradecer aqui a presença, né, do do William Magalhães, que assumiu aí agora como o novo diretor do Hospital São Lucas, aqui em Patos de Minas, hospital que é tradicional aqui em nossa Patos de Minas, né, de família tradicional, já tem uma tradição grande aí no cuidado eh de pessoas, não só de Patos, mas também de nossa região, enfim, vamos falar do trabalho, de todas as polêmicas que já aconteceram em relação a questão do Hospital São Lucas aqui em Patos de Minas, eu quero falar também respeito de eh dos serviços que são prestados hoje pelo Hospital São Lucas e sobretudo, né, dessa possibilidade aí de leitos e implantação de leitos de UTI para corrida, né, William? Tudo bem contigo, né? Bom dia. Bom dia a todos e todos, tudo bem, tudo ótimo, né? Bom dia, William, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. O William Patense, Edivar e Ramalho ouvintes, é advogado e ele tem uma passagem já na área da saúde em Patos Minas porque foi secretário municipal de saúde na gestão do ex-prefeito Pedro Lucas Rodrigues e eu me lembro bem que ele teve uma participação muito importante naquela ocasião e enfim, ele assumiu no início deste mês de fevereiro a diretoria administrativa do Hospital São Lucas e por que a presença dele é importante? Primeiro porque ele tá bem situado com relação a saúde aqui em Patos Minas, depois porque estando agora à frente do Hospital São Lucas, nós sabemos que há uma necessidade, uma demanda muito grande hoje de leitos tanto de UTI quanto clínicos, principalmente de UTI em Patos Minas e o Hospital São Lucas tem dez leitos de UTI, tem vinte leitos clínicos, o William pode confirmar isso daqui a pouco e evidentemente há uma conversa já iniciada, uma negociação iniciada com a Prefeitura de Patos Minas e de repente o São Lucas pode ser uma opção importantíssima e necessária nesse momento. Então William, a gente vai começar exatamente por aí, viu? Edivar e Ramalho e ouvintes, é sobre essa sua participação hoje à frente do Hospital São Lucas, o que levou você o William a aceitar esse desafio? Porque é um desafio, nós sabemos que a saúde não, né? Em todas as ocasiões é um grande trabalho e em Patos Minas mais do que nunca, especialmente o São Lucas, que a gente tá torcendo sempre para que ele esteja muito bem posicionado em relação aos demais hospitais em nossa cidade. Sim, não, com certeza é um desafio, né? A gente que se, todos aqueles que se propõem a trabalhar, né? Em qualquer tipo de unidade hospitalar que prestem serviços vinculados ao SUS, né? A gente faz, assume essa, esse, esse encargo, né? Já cientes de que nós teremos, né? Inúmeros desafios a, a ser trilhados. É sempre importante lembrar, William, que o Hospital São Lucas é o único hospital particular que atende pelo SUS em Patos de Minas. Exatamente, e e essa, no meu modo de entender, é uma, é uma característica do hospital que o município de Patos de Minas e os demais municípios do entorno, né? É, não exploram como eu penso que deveriam explorar. Afinal de contas, é um hospital, né? Particular, como você bem disse, que se propõe a atender pelo Sistema Único de Saúde. É um hospital que precisa, né? Que necessita de ser, né? De fomento, né? Tendo em vista que a rentabilidade dos serviços que são, da rentabilidade, né? Do pagamento dos serviços que são prestados nas unidades hospitalares vinculados ao Sistema Único de Saúde, ela é bem pequena, né? E por isso não se encontra com facilidade hospitais dispostos a atender pacientes que são, que são vinculados ao Sistema Único de Saúde. O que mais me apega a, 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 a exercer e aceitar essa, essa, um desafio como esse, né? Como aceitei anteriormente, né? Assumindo a Secretaria Municipal de Saúde de Patos de Minas, é o fato de já ter sido subsdependente, né? Eu e toda a minha família, boa parte da minha família ainda continua, né? Sendo subsdependente e nós, eu acho que o que espelha o ser humano é compaixão, né? Você olhar para o seu próximo, saber que ele pode precisar daquele serviço e eu não me sentiria confortável em não aceitar uma proposta dessa, sabendo que realizando um trabalho, eh, com retidão, um trabalho com honestidade, né? Com afinco, a gente tem condições sim de melhorar, né? De levar um atendimento com um pouco mais de qualidade à população de modo geral. Quer dizer que hoje o Hospital São Lucas está mesmo em condição de ser parceiro da prefeitura com dez leitos de UTI e vinte clínicos, William, é isso mesmo? O Hospital São Lucas, ele tem uma característica que todos aqueles que conhecem a estrutura do hospital, eh, tenho certeza que concordarão comigo. O Hospital São Lucas, ele tem uma estrutura fantástica, é um hospital muito grande, é um hospital que tem estrutura, né? Capaz de prestar, eh, o dobro de serviços que ele presta hoje, é um hospital que teria condições, né? Bem gerido, né? E contando com o apoio obviamente das prefeituras, né? Dos, dos demais componentes, né? Integrantes do sistema de saúde, ele teria condições de absorver boa parte da demanda do hospital regional, boa parte da demanda do serviço em saúde que nós temos na nossa região. Ele é uma estrutura que está hoje, eh, com a capacidade dele sendo pouco explorada, né? É um hospital que hoje ele é subutilizado. Nós temos em Passos de Minas no centro da nossa cidade, um hospital que tem habilitados pelo SUS trinta leitos UTI adulto, né? É um hospital que tem hoje, comportaria tranquilamente e poderia falar se até em expansão, né? De UTIs pra tratamento daquelas pessoas acometidas, né? Pela Covid. Então é um hospital que precisa de ter, né? Que a gente tem um olhar diferente, né? Sobre aquela unidade hospitalar. Inclusive um excelente corpo clínico, né? Exatamente, nós temos ali profissionais que atendem, né? A maioria deles atendem em hospitais particulares, ou seja, eh, são profissionais cuja a competência, a qualidade, estão acima de qualquer desconfia no seu questionamento, né? E, e, e é um hospital importante pra nossa região e hoje isso é verdade. O Hospital São Lucas hoje nós temos dez leitos de UTI, né? Montados com respiradores, os leitos estão prontos, né? O hospital tem a estrutura. Agora, um fato que é verdade, o Hospital São Lucas hoje, em razão desse fator que eu já citei, que é a baixa rentabilidade né? Dos, do, do valores que eles recebem pelos serviços que são prestados via SUS, o hospital passa por severas dificuldades financeiras, mas é um hospital que tem uma contrapartida a ser oferecida, que é a sua estrutura, né? Um momento tão grave, né? Que nós estamos vivendo aí mundialmente, né? Vamos imaginar quantos municípios, quantos estados gostariam de ter um hospital com a estrutura que o Hospital São Lucas tem, que demanda apenas, eh, incentivo financeiro, né? Pra colocar essa estrutura em funcionamento e entregar um serviço pra população que hoje não tem realmente, né? Há falta de leitos, não só em partes, mas em toda a nossa região. Sim. E o Hospital São Lucas, ele tem essa aptidão, essa capacidade, né? Pra ofertar esse serviço hoje, se receber o financiamento adequado. Tá certo. Bom, Ilha, eh, bom dia, Jota Ramalho, bom dia, obrigado por comparecer no nosso programa, tive um problema técnico aí, mas agora estamos no ar. Você falou aí em parte financeira, né? E de onde viria, eh, se firmando aí esse convênio com a prefeitura, com o estado pra esses dez leitos, esses, eh, de ter esses vinte leitos pra tratamento da covid, eh, eh, e essa parte financeira precisaria de um aporte imediatamente pra começar ou seria posteriormente esse aporte financeiro aí? Bom dia, Jota, tudo bem? Bom dia. Jota, essa, sobre essa questão financeira, o município de Patos de Minas, ele recebeu verbas provenientes da, do governo federal e do governo estadual. Sim. Verbas essas, inclusive, que poderiam ser utilizadas para instalação do serviço e não poderia ser diferente, por quê? Porque quando surgiu a pandemia, né? Nenhuma unidade hospitalar, praticamente, em nosso Brasil, ela tinha estrutura, né? Adequada e viável pra receber esses pacientes acometidos pela covid. Então, o governo federal, o governo estadual, quando disponibilizaram esses recursos, eles, inclusive, poderiam ser utilizados na instalação, né? Dos leitos. O Hospital São Lucas, hoje, ele tem esses leitos instalados? Ah, e é bom citar, aqui em Patos mesmo, nós, né? Presenciamos isso, né? Parte desse recurso que o município recebeu, ele foi utilizado pra fazer a instalação de leitos no Hospital de Campanha, né? Que era uma unidade que não tinha esses leitos instalados. Então, sim, esse recurso, no nosso entender, né? Ele poderia ser utilizado, né? Assim como foi utilizado no Hospital de Campanha, poderia ser utilizado, né? No próprio São Lucas, né? Pra implementar esses leitos, o que não precisa, que o Hospital São Lucas tem esses leitos, né? Mas o que a gente precisaria agora seria um implemento financeiro pra que a gente fizesse a aquisição de medicamentos e insumos, né? Tão logo seja feita essa aquisição desses medicamentos e desses insumos, o Hospital São Lucas teria sim condições de já começar a receber esses pacientes na nessa unidade hospitalar. E esse quanto a gente está ativo, já está definido? Você já sabe exatamente quanto o hospital precisa pra funcionar, então? Inicialmente, a nossa estimativa é de que o Hospital São Lucas hoje, pra começar a prestar esse serviço, nós precisaríamos de uma cifra, né? De aproximadamente duzentos mil reais. E a nossa proposta é que a gente sabe que a administração do Hospital São Lucas, né? Nos últimos anos, ela tem sido, foi muito questionada, né? O hospital foi palco de muita movimentação política, muita movimentação midiática, né? E pouco se fez, né? Não resolveu quase nada em relação àquela questão. E diante dessa situação, né? Pra evitar esse desgaste, até não é o nosso objetivo, assumindo a diretoria do Hospital São Lucas agora, a gente não tem nenhum tipo de intenção, a gente está aqui dizendo que nós temos estrutura física pra atender os pacientes, que não temos recurso financeiro, que necessitamos desse implemento financeiro pra realizar esses atendimentos. Ou seja, é uma parceria, vocês precisam de um parceiro, né? Agora, William, nós sabemos que no passado, eu me lembro muito bem, houve um início de negociação na época dos hospitais prefeitos, na gestão anterior, se falou muito a questão de documentação, ah, preciso ocupar aqui, uma ali, e aí o hospital falava que o documento tava pronto, depois esbarrava em outro problema, essa questão de documentação, William, se for pra implantar, tá tudo legalizado, precisa tomar alguma coisa, ou é só o dinheiro realmente crescido? Hoje, o Hospital São Lucas, ele não depende de nenhuma, de nenhum ajuste relativo à documentação, à escrituração, em nenhum sentido, né? A documentação do hospital hoje, ela é, enquanto se regular, ela, o que nós precisamos realmente seria, pra fazer esses atendimentos, é de aporte financeiro, porque a toda evidência, nós temos um hospital privado, e ninguém se dirige a um hospital privado sem que ele tenha condições de arcar com aquele serviço que ele pretende, né, receber naquela unidade, e a situação do Hospital São Lucas é bem essa, né, é um hospital que é muito criticado, mas que ninguém parou ainda pra pensar, poxa, é um hospital que vive uma situação financeira muito difícil, nós queremos que ele preste um serviço, então é, é, é até lógico, né, que se você quer que aquela unidade expanda a sua capacidade de atendimento, é evidente que ela precisa de um financiamento, né, então a nossa proposta é essa, e é a título de parceria. William, mas, eh, em se tratando de atendimento pelo SUS, não depende também de, da federação e principalmente do estado de Minas Gerais, alguma aprovação nesse sentido? No nosso entender, não, porque como eu, como eu havia dito, a Secretaria Municipal de Saúde, Patos de Minas, até tem uma característica muito interessante, é que até eu temo que no futuro venha perder, né, pelo fato de nós, né, estarmos assistindo passivamente um esvaziamento, né, na prestação de serviços públicos em saúde no nosso município, que é a gestão plena. Os municípios que são gestão plena na, na execução de serviços em saúde, eles têm total autonomia para empreender no município atividades, né, que eles entendam que sejam as necessárias e suficientes para prestar bem o serviço à população. E é preciso ainda pontuar que o, a Secretaria Municipal de Saúde, ela tem total autonomia e gerência sobre todos esses recursos que vieram, né, para o município para serem aplicados, né, no combate a essa pandemia. Ou seja, é, quem decide as, quem faz as escolhas, quem decide quais são as opções e as melhores, né, oportunidades, digamos assim, de enfrentamento à pandemia é realmente a Secretaria Municipal de Saúde. Tá legal, eu tô perguntando o Ramal. Tem autonomia, né, né, tem autonomia porque, é, nós estamos em tempo de pandemia e os municípios têm liberdade de distribuir as ervas que vêm do governo federal da maneira com que eles acharem necessário. Exatamente. Quando ele vai fazer uma pergunta, eu tenho que fazer o intervalo, mas antes dá tempo de responder uma pergunta ainda. Olha, tem gás, é uma das maiores distribuidoras de gás da região, agora trabalhando com água mineral em galões de 20 litros e descartáveis do atacado e varejo. Ligue e peça seu gás ou água mineral, diz 3823-3131, ou no WhatsApp, 999702821. Temos os melhores preços e variedades de marcas pra melhor lhe servir. Confira a nossa promoção de portaria, galão de 20 litros, 8 reais, fardo de 500ml, 12 unidades sem gás, 10 reais, fardo de 1,5 litro, 6 unidades, 10 reais, fardo de 500ml de bom gás, 12 unidades cada um, 10 reais. Fardo em gás, fica na pancada em frente ao Mar de Minas. Ligue e comprova no disque de gás e água, 3823-3131. Vamos lá, 999702821. consumidor, já sempre a nota fiscal na compra de seu gás, essa é a sua garantia de venho certo e procedência do produtor. Vamos lá, Zé, fala aí, né? Pois é, Ramalho, é exatamente porque uma coisa tem muito a ver com a outra, pra gente não perder aqui o raciocínio, é que o prefeito Luiz Eduardo Falcão, ele teve um encontro com o secretário de Estado da Saúde e também com o secretário adjunto e na informação que a gente viu na publicação, pela imprensa, né? E sobretudo pela assessoria de comunicação, não fala que ele tratou da questão do São Lucas, talvez seja exatamente por isso, William, que não depende diretamente do Estado, né? Mas ao mesmo tempo também, a prefeitura coloca em caráter de urgência o funcionamento de mais sete UTIs no hospital de campanha e a informação, a justificativa do prefeito é que depois de muito analisar as possibilidades, entendeu que neste momento a criação de novos leitos no próprio hospital de campanha é a opção mais viável e rápida de ser colocada em prática. Você concorda com isso, William? Bom, eu não, eu não, não cabe a mim, né? Fazer um pré-julgamento das decisões do nosso prefeito, né? Da Secretaria, da Secretaria Municipal de Saúde, né? É uma uma questão, um ponto, né? Que eu acho que é muito importante a gente deixar claro é que o Hospital São Lucas, eh nós estamos dizendo que temos, né? Essa possibilidade, mas não fazemos isso com caráter impositivo, né? Eu só às vezes, eh fico um pouco pensativo, né? Porque, eh no hospital de campanha tem sido feita a instalação de leitos, quer dizer, isso é caro, não é barato. O Hospital São Lucas, pra colocar esses dez leitos, eh de UTIs e vinte leitos clínicos à disposição, nós gastamos lá com recursos nossos mesmo algo próximo de duzentos mil reais. Quer dizer, o Hospital São Lucas tem os leitos prontos, a gente precisa dos mesmos insumos que teoricamente serão consumidos no hospital de campanha. Então, eh eu acredito que a o custeio, né? Pra implementação desse serviço em uma unidade onde você já tem a estrutura física pronta, né? Eu, eu acredito que seria do ponto de vista econômico viável. Tá certo, eu inclusive tô atropelando aqui um pouquinho, Ramalho, o Edivar também, mas eu vou dar liberdade pra vocês. É porque nós temos que cuidar falo, viu? Mas é porque é o seguinte, ontem na reunião da Câmara, eh houve um momento lá em que o vereador Daniel Gomes, ele usou a tribuna, inclusive solicitou da presidência da Câmara uma reunião extraordinária para essa sexta-feira, pra decidir, pra discutir, inclusive com o William Magalhães, essa possibilidade da parceria com a prefeitura. Você chegou a ser comunicado sobre isso, alguém te procurou, quer dizer, ah, você acha que há essa possibilidade e se você for convocado, você iria à Câmara nessa reunião extraordinária para tratar do assunto, William? Com certeza iria sim, estamos prontos, né? Pra apresentar aquilo que nós já fizemos no Hospital São Lucas e e somos hoje, o Hospital São Lucas hoje é realmente uma possibilidade, né? viável, né? Pra atender esses pacientes acometidos pela covid de modo mais rápido, entendo eu. Ô Edivar, é muito me estranha, ô Edivar, eu me lembro bem, você, o Zé Afonso também, acho que os próprios ouvintes, nós tivemos informações que o Hospital de Campanha não tinha como mais eh implantar UTIs, cê se lembra disso, Edivar? É, pois é, por causa do do espaço físico, né? Exatamente, foi falado isso pela Secretaria de Saúde, ou o Prefeito, se não me engano. É, vai chegar num ponto que talvez não tenha condição de atender mais pacientes, né? Que estão aí agora de repente eles vão montar mais sete, né? Não entendi. É, é, mas assim, é louvável, né? Logicamente, toda decisão nesse sentido. Agora, ah, é bom saber que o Hospital São Lucas também tá à disposição, né? Pra que isso possa ser realidade aqui no município de Patos e Minas. Aí é aquela questão, atenderia só pacientes de Patos e Minas ou atenderia também pacientes da da região. Afinal de contas, o São Lucas é credenciado pelo SUS. William. O Hospital São Lucas atenderia pacientes das mais variadas regiões. Por quê? Eh, assim que fosse, né? Que a gente fomentasse essa essa estrutura e a fizesse aquisição desses medicamentos, desses insumos, assim que nós estivéssemos prontos pra receber esses pacientes, os leitos são habilitados no SUS fácil e através de um de um sistema de regulação que é é que é operado, né? Por por profissionais ligados ao estado, esses pacientes seriam destinados ao Hospital São Lucas, né? Pra ocupar aquelas vagas que a gente, né? Colocou à disposição no SUS fácil. Então, não há uma, não há como restringir, até porque o sistema é universal, né? O sistema único de saúde e por isso os pacientes poderiam acessar o Hospital São Lucas das mais variadas regiões eh do de Minas Gerais e até do Brasil se fosse o caso. Então, por isso que a negociação não é só com a prefeitura, dependeria de tudo uma uma estrutura, no caso do estado e pra poder atender a região também como um todo. Isso, mas eu quero ressaltar o seguinte, que nós hoje o Hospital São Lucas, prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, os próprios representantes da Secretaria Estadual de Saúde em Paço de Minas, nós temos um ambiente muito bom de diálogo e de discussões sobre essas questões e por parte do estado, do estado nós temos recebido um apoio, né? Há uma sinalização positiva em relação à questão do Hospital São Lucas. Ok, João. Muito bem, mas nós temos que dar uma paradinha, William, eu peço paciência pra você, já já nós vamos voltar, tem a participação dos ouvintes também, porque aqui o povo tem vez e tem voz, já já o Matheus participa. Olha, a Funerária Patense Minasaf Brasil, empresas do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefícios pra nossos associados. Firmou parceria agora também com a Faculdade Unipan e Colégio Marista, onde você é associado, terá descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. E você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades, Patos de Minas, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Ajum de Minas, Serra do Salito. Acesse o grupo patense.com.br, conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório da Funerária Patense, na Prefeito Camudim, nove oito quatro, Lagoa Grande, Patos de Minas, três oito dois três oito três meia dois e o nove 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 sete cinco de nove setenta e nove. Vamos pro intervalo oito e vinte e seis. Pati noventa e oito retorna daqui a pouco. Aguarde. Atenção você aposentado e pensionista do INSS e servidor público federal. A empresa tem uma novidade pra você. É empréstimo sem burocracia e com a menor taxa do mercado. Tá precisando de dinheiro? Aqui tem um empréstimo mais rápido e fácil de Patos e Minas. Cartão de crédito consignado, refinanciamento, portabilidade, margem livre, melhor atendimento, melhores condições, taxas reduzidas. Não perca essa chance. Acesse empresta ponto com ponto BR. Olegar e Marcel oito três centro fone três oito dois um sete nove sete quatro. WhatsApp nove nove um quatro zero meia quatro zero zero. Nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Kaiser lata um e noventa e nove. Sabão em pó brilhante oitocentos gramas cinco e setenta e nove. Rosquinha Mabel setecentos gramas cinco e noventa e nove. Coca-Cola dois litros e meio seis e cinquenta e nove. Linguiça pra churrasco perdigão doze noventa e nove o quilo. Cochão mole bovino trinta e um e oitenta e nove o quilo. Cartão moderno. Você mesmo aprova no celular e tem até quarenta e cinco dias pra pagar. Novo moderno, rua de Norma Ciel três na Praça do Mercado. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há vinte e sete anos e trabalhamos pra oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de quarta maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. E estamos entre as cinquenta maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar debate noventa e oito. Momento Unipan. Muito bem, aqui no debate noventa e oito momento Unipan e vamos mais uma vez falar sobre essas oportunidades que o Unipan está oferecendo pra você de Patos Minas e de toda a região com um novo curso de graduação que é mecânica em precisão, portanto, mecânica de precisão, portanto, uma oportunidade muito boa, você não perdê-la, não deixe passar. O Centro Universitário de Patos Minas Unipan ofertará então esse curso na grade de mais de trinta de graduação da instituição e ele tem como objetivo formar o profissional capaz de atuar na área de agricultura de precisão e exercer atividades como análise de das tecnologias envolvidas no setor, manuseio, programação, hardware para trabalhar com a coleta de dados realizada pelos sensores, análise do solo, identificação, interpretação da quantidade de adubo e ou sementes para o plantio, operação e programação dos tratores de pequeno, médio e grande porte e operação e programação das máquinas agrícolas. Além disso, o aluno terá o apoio da instituição para construir uma formação profissional que facilitará a sua inserção no mercado de trabalho. Então, acesse já graduação.unipan.edu.br agricultura, precisão e também pode optar pelo telefone zero oitocentos novecentos e quarenta quarenta zero meia. E não se esquecem das matrículas abertas para o colégio universitário, também você ainda pode fazer e ainda os cursos de pós-graduação do centro universitário de Patos de Minas, o período está aberto para as matrículas, pós-graduação Lato Censo, Unipan, educação que transforma. Oito e trinta em Patos de Minas do Análise Imóveis, agradece a todos os clientes que adquiriram o seu apartamento residencial Grand Prix dois, informa que ainda restam algumas unidades, hein? Comunica o lançamento do residencial Luiz quinze, são apartamentos com dois quartos, sendo um suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, tem sacada na sala ou no quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em ilumínio, é prédio semi-partilhado, tem elevador inox, o residencial Luiz quinze, novo lançamento Dornelis Imóveis, na rua João Pereira da Silva, duzentos e dezessete, Jardim Paraíso, em Patos, próximo ao cicote da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelis Imóveis, nove 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 sete cinco zero quatro zero três e o nove nove sete cinco zero quatro nove três. Acesse Dornelis Imóveis ponto com ponto BR oito e trinta e um, vamos lá de vá pra mais uma pergunta. Alô, capitão. O nosso convidado, o William Magalhães, antes, vamos com o povo, o povo fala. É isso, positivo operante aqui, capitão, o povo tá na sintonia, bom dia pra todo mundo, a Neide do Alvorada, bom dia, espero que o William mude o conceito negativo do São Lucas, a população tem anseio disso. Realmente, este hospital foi resolutivo, sim, apesar das controvérsias lá existentes e o que sucedeu da construção de uma Santa Casa tão falada pelo Dom João, o assunto morreu, vocês conseguem ver a questão, por favor? A participação do ouvinte aqui, também a participação aqui de ouvinte que não quer que seja revelado o nome, a gente dá o sigilo, a participação tranquilamente, o ouvinte pode participar. Estou opinando, mas a prefeitura já tentou várias parcerias e o São Lucas não cumpriu nenhuma vez o que caberia a ele. É natural jogar a responsabilidade pro poder municipal. É a participação aqui do ouvinte. Ah, também a participação aqui de um outro ouvinte, ah, deixa eu ver aqui se quer que fale o nome, quer sim. O problema do Hospital São Lucas é a implacância que a tal sociedade de patos tem para com ele, por que não ajudar ao invés de meter o pau? Fala aí, Matheus, tá falado, Elane, Cardoso Boaventura, aqui nós não esconde nada de ninguém, não. O boa sorte ao amigo William, colega de outras caminhadas, que tenha seu seu caminho iluminado para enfrentar todos os desafios. Participação, bom dia, que é o Leandro, sabe? O mais engraçado é que o pessoal está colocando a culpa sempre nos bares e lojas, porém estes têm suas memórias muito curtas, porque os bares e lojas estão abertos desde setembro do ano passado e tudo estava funcionando perfeitamente sem esse caos, porém chegou janeiro, muitas pessoas que querem o fechamento do comércio saiu de viagem para as praias do nosso país, sendo que quando retornaram, os casos começaram a aumentar descontroladamente. Parem de ser hipócritas e moralistas e assumem as devidas responsabilidades e não culpem aqueles que estão vendendo almoço para conseguir a janta. Acho também que nosso querido senhor prefeito Falcão deveria vir a público falar esse motivo porque ele e seus secretários sabem disso, mas pelo jeito não vai ter essa humbridade e consideração com seus eleitores. É, eu tenho a consciência limpa que eu não fui para a praia, viu? O Gilberto Rezende, bom dia, os ônibus lotado, tem as vans escolares, a prefeitura poderia cadastrar e colocar nas linhas, nas linhas para resolver a situação. É, Gilberto, ideia, né? A Conceição participando, a Marlene, bom dia, quero fazer um pedido especial para os vereadores de Patos de Minas e esse senhor que se diz deputado estadual de Patos de Minas, doutor Eli, que repasse essa quantia para o Hospital São Lucas. Realmente, hein? Dois milhões, pensa que seria maravilha, hein? Talvez resolveria muita coisa em São Lucas. Atender o povo de Patos e região, por favor, senhores políticos, apelo da Marlene. A participação aqui, bom dia, beleza? Daqui a pouco eu vou lá pro Facebook, o ouvinte tá cobrando aqui porque tem participação no Facebook do povo também. Eu tenho uma participação aqui, ah, do Afrânio, ele mandou a pergunta pra gente, ah, que foi até ontem à noite, enquanto eu falava no programa de Tudo Um Pouco, que apresento aqui, ah, falava do debate de hoje e aí ele disse pra fazer a seguinte pergunta, o Afrânio fala o seguinte, é, bom dia a todos, estamos satisfeitos com os novos leitos do São Lucas, com isso gera mais empregos para enfermagem e médicos. Parabéns. Gostaria de saber a turma dos bastidores, auxiliar de serviços gerais, copeira, cozinheira, se vai aumentar, porque lá essa turma é bem escassa, todos já se dobram e muito, muito serviço para pouquíssima gente. Agora os funcionários vão ter que mudar para o hospital, pessoal, porque essa turma já trabalhava muito, agora vão trabalhar ainda mais, muito mesmo. É a participação do ouvinte também aqui no nosso WhatsApp pessoal, mas pode mandar no WhatsApp da Rádio Clube 98, na nossa live do Facebook, você acompanha o debate 98, a pergunta do ouvinte, tá carregando, eita, é só chover, cidade do interior, a internet fica uma beleza, né, uma maravilha, tanto é que você tá vendo aí toda hora a linha do Jota tá cortando, mas vamos lá, vamos lá, foco, fé e esperança, vambora. O Frank Silva tá aqui participando e ele tá dizendo o seguinte, e o que que você tá fazendo pra ajudar o hospital? Tá tendo aqui uma certa discussão entre o Frank Silva e a Elane Cardoso nos nossos comentários, ele tá dizendo que existem muitas inverdades omitidas e muitos sabem disso, com relação ao Hospital São Lucas. A vida vale um segundo e não tem replay, como dizia a Marema Patrício, que já foi secretária de Saúde. É isso, Jota, polêmico, hein? Muito obrigado, hein, pela sua participação, oito e trinta e seis, até em gás, uma das maiores distribuidoras de gás de toda a região, agora trabalhando com água mineral em galões de 20 litros escartáveis no atacado e varejo, hein? Ligue e peça seu gás ou água mineral no disque 38233131, no WhatsApp 999702821. Temos os melhores preços, variedades em marca, pra melhor servir. A nossa promoção de cantaria, ó, galão, 20 litros, oito reais, vado de 500ml em todas as unidades, sem gás, dez reais, vado de um litro e meio, seis unidades, dez reais, vado de 500ml em compras, 12 unidades, 14 reais, até em base, na parte do porto, em frente ao marco de Minas. 18233131, no WhatsApp, e o 999702821. Vamos lá, ô, meu amigo, mais perguntas, doutor? Pois é, eu até conversava com ele aqui durante o nosso intervalo e eu reiterava, assim, a estrutura, né, que tem hoje o Hospital São Lucas, o corpo clínico, enfim, o material humano hoje que se tem aí, o Hospital São Lucas, o que facilitaria e muito, né, para o atendimento da comunidade aí como um todo. Eu acho que, ah, tudo corrobora pra que o Hospital São Lucas possa realmente prestar esse serviço aí pra comunidade e apoio, né, ao tratamento de pacientes da Covid-19, suma de tudo isso aí que nós já falamos, né, William? Da estrutura, ah, do corpo clínico, do material humano, o que tá faltando, na verdade, é um pouquinho mais de, de, de vontade mesmo, o pessoal, eh, pagar pra ver, porque tudo, eh, eh, tem custo, né, e precisamente pagar pra poder ter esse atendimento aqui no São Lucas. Inclusive, William, eu teve um ouvinte aí que colocou a possibilidade de, de, de aproveitamento de outros profissionais, né? Eu penso que é um efeito cascata na medida que há rotatividade, evidentemente que aumenta as oportunidades também de trabalho pra quem, eh, é da área da saúde, não é isso? É, e tá difícil até de conseguir profissional, né, na área, a prefeitura tá aí fazendo chamamentos e mais chamamentos e o e o, e o, e o São Lucas tem isso hoje, né? Sim, e outra coisa que é muito importante, todos nós ponderarmos, é que a máquina, a estrutura da máquina pública, ela custa mais caro e ela é muito mais burocrática do que a máquina privada, né? Enquanto a prefeitura municipal levará alguns meses, algum tempo, algumas semanas, por mais eficiente que o processo seja, pra fazer a contratação desses profissionais e a instalação desses leitos, na estrutura privada, nós podemos fazer isso com a, com muito mais facilidade. Mais agilidade, agilidade. Exatamente, inclusive toda essa equipe, né, a gente já tem ela contratada, a equipe profissional, ela está preparada, né? O ouvinte, quando ele fala sobre essa questão da necessidade dos profissionais, dos profissionais que lá estão se desdobrar, é obviamente que a nossa proposta administrativa pro Hospital São Lucas, ela é uma proposta, né, de que, de realizar uma administração com responsabilidade. Então, quando a gente, né, fala dessa possibilidade de aceitar novos encargos naquele hospital, obviamente que a gente está disposto também a readequar, né, a força de trabalho daquele, né, a mão de obra ali, né, operante naquele hospital. E por falar nisso, desculpa te cortando, várias reclamações já foram feitas aqui a nós, do jornalismo, a mim mesmo, em especial, a pessoa às vezes, né, quer se identificar, mas num passado não muito distante, reclamação em relação à questão de pagamento mesmo do funcionário, de atraso de pagamento, né, do funcionarismo do do hospital. Como é que está essa questão hoje? Você já fez um diagnóstico da situação hoje lá do Hospital São Lucas? Como é que está? Dá pra colocar a casa em ordem? Tá dando pra colocar a casa em ordem? Bom, é o seguinte, é, eu, eu assumi esse encargo, né, de promover a administração do Hospital São Lucas e eu quero deixar os ouvintes, até algum deles pontuou nesse sentido, que eu não aceitei esse encargo pra ficar escondendo problemas do Hospital São Lucas. Muito pelo contrário. Uma das primeiras ações que tomei assim que assumi a administração do Hospital São Lucas foi procurar, né, a gerência estadual de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a Vigilância Sanitária, o Conselho Municipal de Saúde, dizer a eles que estava assumindo a administração daquele hospital e convidá-los pra que nós, juntamente, né, façamos, né, de mãos dadas a administração daquela, daquela unidade hospitalar. Apurando essas informações e é importante pontuar que muito do que se fala a respeito do Hospital São Lucas, é, algumas coisas são verdades e outras não. Agora, todos os problemas que o Hospital São Lucas tem hoje, eles são decorrentes da falta de financiamento adequado. Só pra exemplificar, o Hospital São Lucas hoje, ele recebe lá pra fazer um parto normal, cerca de quatrocentos e quarenta e três reais. Quer dizer, nós precisamos rever a forma de financiamento daquele hospital. Mas isso é tabela do SUS? Exatamente. Tabela do SUS. E as pessoas, então, apontam defeitos, apontam problemas, mas hoje, até hoje, no nosso município, ninguém inaugurou uma discussão ainda, né, sobre a necessidade de reestruturar o financiamento daquela unidade hospitalar. Só pra ser mais claro, pra que o ouvinte entenda bem. Luvas, materiais médicos, com essa pandemia, alguns itens sofreram aumentos da ordem de mais de trezentos por cento. Na rede privada, esse aumento foi repassado pros operadores de planos de saúde, foi repassado pro cliente, né, pro paciente. E o Hospital São Lucas, que presta serviços, né, não houve, não há quem ele se socorrer pra que haja essa complementação e pra que a remuneração do hospital seja adequada. O que se tem hoje, né, e que vários municípios têm adotado e que talvez seria uma solução, isso inclusive eu fiz questão de propor uma discussão nesse sentido pra secretária de saúde e para o prefeito, né, seria a complementação de valores da tabela SUS. Porque a tabela SUS, ela foi criada como uma tabela referencial, né, não significa que os valores que estão expostos naquela tabela, que eles são aqueles que realmente devem ser praticados. Hoje a legislação que regulamenta o serviço, a prestação de serviço por unidades privadas no sistema SUS, a legislação já permite que os municípios façam essa complementação em alguns procedimentos de até 100%. Ou seja, você hoje não pagaria a sua auxiliar da sua casa, né, com o mesmo valor que ela recebia há 10 anos atrás. Esse é mais ou menos o espelho que nós temos em relação à tabela SUS. Não houve progressão, né, não houve complementação. Essa tabela SUS não, não, ela não acompanhou índice de inflação, índice de correção. Isso simplesmente não existe. Então, quando a gente fala... Sim? Você tá querendo dizer, então, que se caso houver a contratação desses leitos de UTI, se vocês já estão pedindo uma complementação da prefeitura, seria isso? Porque a tabela tá defasada, incluiria isso também, não? Não, eu quero pontuar bem que esse assunto que eu ventilei aqui é um assunto geral, né, que as pessoas apontam muito para os problemas em relação à estrutura do hospital, né, a falta de insumos e isso está ligado diretamente, né, à falta, né, de adequação dos valores que são pagos, né, para que aquela unidade hospitalar preste esse serviço. Tabela defasada, não é o caso, por exemplo, de um credenciamento desses leitos aí para tratamento de Covid, seria uma outra história, é isso que você tá dizendo? Exatamente, nós estamos tratando de duas questões diferentes, né, eu tô na tentativa de responder ao ouvinte, né, que aponta esses problemas que o Hospital São Lucas tem e realmente tem, né, ele tem esses problemas, e a solução a esses problemas, a gente demandaria, né, essa, uma dessas sugestões, dessa, né, que eu acabo de indicar aqui, que seria estudar uma forma, né, de fazer uma complementação ou adequar os valores que o hospital recebe pelos serviços que ele presta. Em relação às UTIs, né, para atendimento específico dos pacientes acometidos pela Covid, a gente volta naquele, no ponto central. O que nos impede de fazer isso é só a falta de recurso financeiro para a gente adquirir medicamentos e insumos. Agora, eu entendo, né, posso até efetivamente estar enganado, né, mas eu acredito que uma quantia de 200 mil reais ou fornecimento dos medicamentos, né, o produto em si, né, para o Hospital São Lucas começar esses atendimentos, eu acho que é até um pedido modesto, né, entendo eu, tendo em vista a situação, a crise, né, que nós enfrentamos hoje em relação à falta de leitos, não só em Patos, mas em toda a nossa região. Mas esse não é o único problema, né, não é só esses 200 mil. Primeiro, vocês têm que fechar com a Prefeitura, né? Exatamente. Como a Prefeitura é a gestora do Serviço Público de Saúde em Patos, de Minas, né, ela é quem deve, né, digamos assim, aceitar ou fazer uma contraproposta no sentido de viabilizar esse atendimento no Hospital São Lucas. O Hospital São Lucas é uma instituição privada, nós até poderíamos prestar esse serviço, né, em caráter particular, só que o que nos impede atualmente essa, de realizar esse serviço em caráter particular, é que os respiradores que estão instalados nesses leitos, eles foram cedidos pelo Estado, né, então são equipamentos que só poderiam ser utilizados para atendimentos de pacientes via SUS. Ou então estão parados lá, então, esses aparelhos? Infelizmente estão. É, então aí é uma questão do Estado vai ter que entrar também. Né, Zé Afonso, Cedivar. Com certeza. Não é verdade? É verdade. O Zé citou aí que o Estado não teria, não precisaria entrar para resolver, que apenas a Prefeitura, não. Aí a gente entende que talvez a Superintendência Regional de Saúde aqui em Patos teria que intermediar. O Prefeito conversou com o Secretário de Saúde, né? Eu até coloquei isso aqui, o Ramalho, exatamente por isso, que se ele conversou com o Secretário de Estado, Secretário de Junto, quer dizer, poderia já ter tratado, tratado nessa questão do São Lucas, sem dúvida alguma. É verdade. Mas o William diz que o São Lucas está alinhado com a Superintendência, quer dizer, que eles têm tido conversações, né? O diálogo não está fechado, então a gente espera que isso aí possa ser resolvido. É, porque se não, Zé, nós vamos ter aí, ó, onze leitos de UTI em Lagoa Formosa parados, né? Agora mais aqui no São Lucas dez, tudo do Estado parado. E aí mandando gente pra fora pra tratar, aí nós estamos, nós estamos perdidos. Já já cê faz pergunta, o Edivar também, deixa eu falar aqui, que nós temos que fazer mais um intervalo, hein? O Nerada Patense, Minasaf Brasil é a empresa do Grupo Patense, buscando cada vez mais levar benefício pra nosso associado. Firmou parceria agora também com a Faculdade Unifam e Colégio Marista, onde você é associado, tirado descontos especiais nos pagamentos das mensalidades. Você que ainda não fez o plano de assistência familiar, procura uma de nossas unidades, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Baiteva, Jão de Minas, Serra do Salido. Acesse grupo patense.com.br e conheça melhor nossas empresas. Minasaf Brasil, anexo ao velório, na Prefeitica Mundi 984 da Goa Grande, Patos de Minas, 38238362 e o 999751979. Eu peço paciência aí pro William, pro Edivar, pro Zé Afonso, o Matheus volta daqui a pouco também, vamos pro intervalo, voltamos já. debate noventa e oito retorna daqui a pouco, aguarde. Rádio Clube, nossa satisfação. Tá barato, tá barato, tá barato demais. Abacaxi júnior ou mamão formosa e repolho, um e noventa e sete. Abacate, dois e quarenta e sete. Banana da terra, dois e sessenta e sete. Tomate extra, dois e setenta e nove. Banana maçã, três e setenta e sete. Maracujá, três e noventa e sete o quilo. Cartão moderno, você mesmo aprova no celular e tem até quarenta e cinco dias pra pagar. Novo moderno, Rua de Norma Ciel três, na Praça do Mercado. Tem gente que acha que nós somos um banco, mas somos muito mais. Nós conhecemos a força da cooperação há vinte e sete anos e trabalhamos pra oferecer aos nossos cooperados uma forma justa de cuidar da sua vida financeira. Por isso, não é por acaso que alcançamos a marca de quarta maior cooperativa de Minas Gerais em patrimônio líquido no ranking do Cicobi. Estamos entre as cinquenta maiores do Brasil. Cicobi Cran de Copa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Aos domingos de seis às sete da manhã, manhã de domingo, com o momento de paz, apresentação, Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento, SonoClean, acabe com o seu problema de sono, ligue três oitocentos e vinte, dez setenta e nove. Você produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo mineral Forte OM, que combina macro e micronutrientes com matéria orgânica, formando o pelete perfeito. Forte OM, mais que nutrir, é ir além. Manhã de domingo e momentos de paz, todos os domingos na Clube. Chegou a hora de fazermos a nossa parte pelo futuro de nossa cidade. Colabore com a coleta seletiva. Todos precisam ajudar. Separe seu lixo em seco e úmido e deposite no container mais próximo. Coleta seletiva, uma realidade em nossa cidade. Prefeitura de Patos de Minas e Conserbrás. Mais informações, zero oitocentos nove quatro cinco três mil. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar debate noventa e oito. Oito horas, quarenta e nove minutos, Dornelis Imóveis agradece a todos os clientes que adquiriram o apartamento do residencial Grand Prix 2. Informa que ainda restam algumas unidades, hein? Comunica o novo lançamento do residencial Luiz 15. Apartamentos com dois quartos sendo suíte, sala, copa, cozinha, uma e duas vagas de garagem, sacada, sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias em alumínio, prédio semi-partilhado e elevador inox. Residencial Luiz 15, novo lançamento Dornelis Imóveis. Na João Pereira da Silva, duzentos e sete, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao ciclo da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelis Imóveis, nove 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 sete cinco zero quatro zero três e o nove 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 sete cinco zero quatro nove três, o acesso Dornelis Imóveis.com.br. Ô, Matheus Alves, dá tempo de falar o nome da galera que tá participando aí, Matheus, vamos lá, tá na linha aí? Ah, o Matheus vem daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, daqui a pouco então. Nós temos dez minutos, Zé, pra gente fechar o programa, eu começo com você rapidinho. Eu vou deixar já as minhas colocações aqui finais, exatamente pro Willen, pra pra gente ganhar tempo. O Willen aqui, ontem eu conversei com o Pedro Cunha, que é conselheiro estadual da saúde e ele falou um detalhe importante que eu gostaria de colocar pra você, que é exatamente a possibilidade do Hospital São Lucas fazer parte da rede de urgência e emergência do SAMU regional, eh entendendo que é uma, que é importante pra região, né? Que precisa de uma rede com mais portas abertas. Então, pro hospital também seria compensador, pois ele vai receber por procedimentos do pronto socorro, por AIH, que é a autorização de internação hospitalar e por participar da RUE. E e também se há possibilidade do retorno da oncologia para o Hospital São Lucas, Willen. Sim, inicialmente eu gostaria de pontuar que o Hospital São Lucas se posiciona, né? Disposto, né? A fazer parte dessa rede de urgência e emergência. E é tão interessante ressaltar que onde a rede de urgência e emergência, né? Da nossa região pretende ser instalada, o Hospital São Lucas tem condições de se tornar um dos maiores polos, né? De atendimento às demandas, né? Que surgirem nessa, né? Nessa, nessa, nessa rede de atendimento. E o município, e o Hospital São Lucas se posiciona, sim, favorável. Nós queremos participar das discussões, né? E o Hospital São Lucas está de portas abertas e, e pra receber esse, esse, esse atendimento, né? Pra fazer parte dessa rede de urgência e emergência, sim. Ótimo. E a questão da volta da oncologia, é possível isso? Porque está fazendo uma falta danada. Bom, a oncologia, o Hospital São Lucas hoje, ele tem uma habilitação pra prestar os mais diversos tipos de tratamentos oncológicos. É, e nós temos alguns embaraços, né? Porque todos que militam na área da saúde sabem que parte do serviço oncológico que era prestado pelo Hospital São Lucas, que é quem detém, né? O credenciamento, foram terceirizados pra clínica Z. Nessa semana, já ciente de todo esse problema que está acontecendo, inclusive, né? É, retiraram recursos, né? Da, que a gente tinha pra ser gasto aí com, com essa demanda, né? E, e, e levaram esses recursos pra serem gastos em outros municípios, eu tomei a iniciativa de me reunir com a diretora da, da clínica Z, né? Pra que a gente estabeleça um novo programa, uma nova, né? Estabeleça uma nova meta pra que a gente venha exaurir a capacidade da clínica no atendimento a esses pacientes com câncer. Então, o nosso objetivo é esse, nós já iniciamos esse trabalho, né? No, no sentido de prestar o serviço, né? Para os quais o Hospital São Lucas está habilitado, está credenciado pra prestar e que o município de Passo de Minas e região precisa muito. Oi, Edivar. Oi, Edivar. É a minha pergunta final em relação à questão da hemodiálise, né, William? Como é que está hoje a situação do hemodiálise? Nós tivemos aí problemas sérios no, no passado também em relação à questão do atendimento aí a pacientes que venham de outras regiões, né? De outros municípios para ser atendidos na hemodiálise aqui em Passo de Minas. Bom, assim que assumiu o Hospital São Lucas, nós identificamos vários problemas lá, como todos vocês sabem, né? E já iniciamos um trabalho para, né, melhorar a qualidade do serviço que lá é prestado. E posso citar, né, aquisição de 36 máquinas novas de hemodiálise. Nós estamos instalando um sistema lá agora para a gente fazer, né, a desinfecção, né, dos filtros que são utilizados, enfim, dos insumos da hemodiálise. Nós iniciamos, né, um trabalho de reestruturação no hospital e iniciamos, né, eu dividi essa reestruturação em blocos e iniciamos justamente, né, pela hemodiálise. Obviamente, são muitas as demandas, né, ninguém, né, eu não sou mágico, a gente não conseguirá, né, sanar todas essas demandas num curto, né, espaço de tempo. Mas já iniciamos um trabalho nesse sentido, hoje a hemodiálise é o nosso foco principal no Hospital São Lucas, né, para que a gente venha sanar, né, se não todas, mas a grande parte dos problemas que os pacientes enfrentavam na hemodiálise do Hospital São Lucas. Hoje todas as máquinas que possuem hospital estão funcionando a contento? Todas as máquinas, inclusive, são novas. São novas, nós contratamos manutenção permanente para essas máquinas. O Hospital São Lucas há um tempo passou por graves problemas em relação à contaminação de água, nós modernizamos o sistema, né, temos uma empresa contratada, né, que faz a manutenção e a desinfecção desse sistema de forma permanente, então nós estamos trabalhando, né, com afinco e com vontade de entregar àqueles pacientes um tratamento realmente digno e adequado. Quantos pacientes mais ou menos hoje com hemodiálise? Não dá mais tempo, Edivar. Quantos pacientes hoje com hemodiálise, William? São aproximadamente duzentos e dez pacientes. Muita gente, né? Bom, lembrando só que o Hospital São Lucas aí, conforme o próprio William tá falando, o serviço que ele presta a população de Patos e toda a região é um serviço excepcional, eu conheço a estrutura de São Lucas, trabalhei lá, então muitas pessoas às vezes criticam o São Lucas, não tem a mínima ideia o que representa o hospital e o que o hospital passa para atender a população com a defasagem, conforme o próprio William acabou falando aí, na questão do SUS, né? Tanto é, qual é o outro hospital que empate que atende pelo SUS? Não existe, só tem o Hospital São Lucas, não é verdade? Um abraço pro doutor Sérgio Piau e toda a equipe e a você também, viu, William? Ô, Zé Afonso, grande abraço pra você, William, obrigado pela participação, nós vamos voltar pra lá mais, viu, William? Muito obrigado, bom dia. Eu endosso o que o Ramalho falou, né? O Sérgio, a todo mundo lá, o nosso abraço a todo pessoal que trabalha no São Lucas, eu espero que a Câmara Municipal tome frente nisso, William, que nós possamos ter já uma solução nessa questão da parceria com a Prefeitura, porque se não é possível, que a Prefeitura explique por que que não é possível, afinal de contas, nós queremos é que os pacientes que estão necessitando nesse momento sejam atendidos, é uma questão emergencial, William, muito obrigado pela sua presença, muito sucesso no seu trabalho lá, na minha parte, aos colegas, um abraço a você e a todo mundo, fiquem todos com Deus, segunda feira a gente volta mesmo, sendo período de carnaval, não tem carnaval, a gente tá trabalhando, né, Divar? Um abraço. Normalmente, né? Ok, obrigado gente, um abraço. Um abraço. Divar, até segunda. Até daqui a pouquinho, volto no radar, viu? Vamos lá, Matheus. É, rapidinho aqui, o Frank Silva tá dizendo, bom dia, eu queria saber o que um advogado faria no hospital, sendo diretor, ele é formado em alguma graduação na área da saúde, trabalho dezesseis anos na área da saúde, sou estudante de direito, são áreas totalmente diferentes, não seria melhor dizer que ele seria um tapa buraco nas cagadas do Sérgio Piau? É, quem tá dizendo é o Frank Silva na nossa live do Facebook, a Elane Cardoso Boaventura, eu sou apoiadora de carteirinha do Hospital São Lucas, e aí daquele, e aí daquele que fala mal desse hospital, tá dizendo ela aqui, participando conosco, viu? Tem muita gente participando aqui, dizendo muitas coisas, vamos lá, participação agora, vem cá, aqui é a Leila da Comunidade Santa Terezinha, ontem disseram que na Igreja dos Capuchinhos estava cuspindo gente pra fora, só pra esclarecer aos ouvintes que diariamente são distribuídas cento e oito senhas para fiéis, a capacidade da igreja é de quatrocentas pessoas, e estamos distribuindo trinta por cento, sendo doze vagas para ajudantes na celebração, sem senha, não entra para assistir a celebração, as pessoas sem senha ficam de fora da igreja, ontem o Marcos lá do bairro Planalto participou dizendo que lá na igreja de Santa Terezinha, as missas tinham gente cuspindo a igreja pra fora, e aí então a participação aqui e fazendo a correção. Agora o nosso convidado porque teve participação do ouvinte falou diretamente pra ele. questionou ele, por favor, questionou a questão do advogado à frente da administração. Bom, o Frank, seu pensamento, assim, com todo respeito é muito poeril, né, porque todos que militam, né, nessa seara da saúde pública, todos sabem que esse sistema, ele é todo regido por leis, normativas e portarias. E desde a época em que assumi a Secretaria Municipal de Saúde, a minha profissão, a minha formação me permitiu, né, utilizar da forma adequada e entender quais que são as propostas legislativas, né, acerca da organização do serviço público de saúde. Digo mais, acho mais fácil um advogado ou alguém que tenha conhecimento jurídico do que uma pessoa da área da saúde, né, conhecer e entender de que forma o sistema deve funcionar, porque ele é todo regido por instrumentos normativos, jurídicos e de ordem legal. Carlos Rezende foi questionado na administração passada e fez um excelente trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Esse tipo de questionamento é comum, eu já havia sido questionado sobre isso quando, né, assumi o cargo de Secretário Municipal de Saúde e digo que não conseguimos resolver todas as demandas que a população tinha, mas digo também que me senti muito à vontade eu exercer aquele cargo e tenho muito orgulho, né, das ações que empreendi na administração pública naquela época. Muito bem, acabou aí, Matheus? Fechou, né? Fechou. Fechou. Obrigado, gente, pela participação, o programa volta na segunda em nome do Cicobi Credit Copa, já está em clima de carnaval, até doze de fevereiro acontece o esquenta de carnaval com taxas imperdíveis para aposentados em NSF, servidores públicos, SEAP. Aproveite para colocar as contas em dia e passar o carnaval sem preocupações, o tempo limitado, hein? Visite a agência do Cicobi Credit Copa na Praça do Embagador Frederico, Praça da Antiga Rodoviária e contrate o seu. É, isso aí. Agradecendo também Dornelis Imóveis, compra, venda, construções de casas, acesse dornelisimóveis.com.br, Minasaf em Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. Tem gás na Fátima Porta, em frente ao Marte Minas, agora também, com disque água, 38233131. Unipan, educação que transforma. Muito obrigado pela audiência, um bom final de semana pra todo mundo. Vem aí o Edivar Santos, aliás, o Otaviano Marques com o Rádio Ajuda, na sequência, Edivar Santos com o Radar. Lembrando, gente, proibido venda de bebidas, hein? Proibido venda de bebidas, é o último recado aqui do programa. Bom final de manhã, bom fim de semana, bom dia, né? Bom dia, capital nacional do milho. O diálogo se faz necessário, a informação é poderosa. Debate noventa e oito volta amanhã. Noventa e oito vírgula três. Rádio Clube noventa e oito. A Cupasa tem o compromisso de transformar Patos de Minas e essa transformação já começou. Os investimentos no sistema de abastecimento de água já superam cento e vinte milhões de reais. No sistema de esgotamento sanitário já foram investidos mais de cento e oitenta milhões de reais. Os dois sistemas estão sendo ampliados e modernizados pra cidade seguir melhorando a cada dia. Investindo no saneamento, a Cupasa cuida da nossa gente. Cupasa Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Café Santiago tem qualidade especial. Café Santiago o dia fica legal. Venha passar bons momentos na cafeteria Santiago. Um ambiente agradável pra você e seus amigos curtirem as melhores bebidas com café acompanhadas de várias delícias de nosso cardápio. Te esperamos de segunda a sábado de sete às dezenove horas na rua Olegário Maciel número duzentos e seis centro. Café Santiago o melhor do café. Rádio Clube noventa oito. A qualidade evolui. A credibilidade permanece. Nove horas e dois minutos. Rádio Clube noventa e oito. Liderança e credibilidade. Rádio Clube. Rádio Ajuda. Onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda. Apresentação Otaviano Marques. Muito bom dia pra você, muita paz, muita harmonia, pra você que está sintonizado conosco aqui na Rádio Clube. É a mensagem dessa manhã, pedras da vida, as situações que constituem a nossa prova aflitiva e diáspora, mas redentora e santificante. Perdoemos as pedras da vida pelo ouro da experiência e de luz que nos oferecem e sobretudo armêmonos de coragem para o trabalho, porque é na dor do presente que corrigimos as lutas de ontem, acendendo a abençoada luz para o nosso grande porvir. Essa mensagem é do livro Bezerra de Menezes, Chico, Bezerra, Chico e você. Finais de luz, aceitar a existência melhorando as nós mesmos, cumprir a obrigação que o momento mostra, trabalhar e servir sem reclamar louvores, receber agressões desculpando-as sem queixas, nunca desanimar na prática do bem, mas alguns finais da presença de Deus. É uma mensagem muito bonita, todas as duas, né? Pra você refletir. O psicópico de Copa está em clima de carnaval, desde o dia oito, né? Até o dia doze. Hoje é o dia doze, Uzu? É, né? Hoje é doze. Com taxas imperdíveis para aposentados, INSS e servidores públicos, CIAP. Aproveite para colocar as contas em dia e passar carnaval sem preocupações, né? Passar o carnavalzinho, os dias, né? Tudo tranquilo, sem preocupações e por tempo limitado. Visite a agência do psicópico de Copa na Praça Desembargador Frederico, Praça da Antiga Rodoviária e contrate o seu. Que beleza, hein? Também conosco a Autoescola Dudu, com instrutores habilitados para ajudar na aquisição da carteira de motorista. A Autoescola Dudu tem experiência para conduzir no caminho certo para a CNH de todas as categorias. Para quem possui a carteira B com ônibus de prazo, pode passar para C. Atenção, a Autoescola Dudu também está à disposição para quem pretende dirigir o ônibus da carteira D ou até a carreta da carteira E. A Autoescola Dudu, na Teoflotono 475, fonte 3821, 3838. E agora conosco também, você sabia? É, Brasil Reparos. Peças de reposição para válvulas de descarga, registro de chuveiro, ducha higiênica, caixas acopladas, resistência de chuveiros, kits de conversores de válvula de descarga hidra, variedades de parafusos, anéis e vedantes das torneiras DECA, serviço autorizado de DECA HIDRA, em novo endereço, o Marechal Floriano, 601, em frente à Praça Bandeirantes, praça do antigo supermercado do Alípio, 3823, 8318. Viu? Você precisa trocar qualquer coisinha nessa casa, no Brasil Reparos, que se o seu torneiro é HIDRA, você vai comprar a peça, aquele negócio certinho. Então, é importante a pessoa já comprar um negócio, né? Em cima, pra poder dê certo e depois não tenha problema. Pois é, nosso Rádio Ajuda, agradecendo a você, a sua ajuda, a sua colaboração, aquelas pessoas que nos têm doado, fazendo doações, muito obrigado mesmo. Se você quiser doar, você pode ligar aqui novamente, né? Pode ligar pra mim também no telefone nove 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 cinco oitenta e oito e cinquenta, que a gente vai providenciar hoje, um dia chuvoso, né? Tá mais difícil. Vamos ver se der mais tarde aí, o tempo dá uma estiadinha, se melhora, né? Pra que a gente possa amanhã distribuir verduras lá na cada sopa, a partir das nove horas da manhã, viu? E também aí tem a sopa amanhã também. Então, você tá convidado a participar conosco amanhã lá na casa da sopa, viu? A partir das nove horas da manhã tem a sopa e de manhã, a partir das sete, a gente começa a descascar as verduras, picar, moer e se você quiser elevar, né? Nosso número de pessoas é limitado, pra afastado um metro, um metro e pouco cada um e a gente faz a sopa e o pessoal também na fila respeita, né? A metragem, não tem perigo de risco, a gente toma todo o cuidado. O cicópico de Copa já está no clima de carnaval. Oito a doze de fevereiro acontece o esquenta de carnaval, então hoje é o último dia, viu? Se você quiser participar com taxas imperdíveis para aposentados e INSS e servidores públicos, aproveite para colocar as contas em dia e passar o carnaval sem preocupações, por tempo limitado. E os bancos vão estar fechados segundo e terça, né? O comércio, aí não, a discussão e tal, mas pode abrir quem é que assim, eu tenho impressão que não tem problema, a gente, né? Vai agradecendo as pessoas e pedindo a que Deus abençoe a todos neste momento. Peças de reposição para válvulas de descarga, registro de chuveiro, ducha higiênica, caixas acopladas, resistência de chuveiros, tudo isso você encontra na Brasil Reparo. Guides de conservadores e conversores de válvula de descarga hidra, variedades de parafusos, anéis e vedantes das torneiras DECA, serviço autorizado DECA Hidra, sabe aonde agora? Em novo endereço, na Brasil Reparos. Agora, na Marechal Floriano, seis seis e um, em caseiro aqui de